Confira os 5 próximos jogos do Vasco da Gama. A vida continua mesmo após a derrota do Vasco contra o Fluminense por 2 a 0 no último domingo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O time da virada já tem até outra partida em outro jogo ainda essa semana. Confira os próximos passos do Cruz Maltino que conta com você, seu fôlego e sua torcida. Coloque em sua agenda os próximos jogos do Vasco. No dia 16 do 2, Vasco contra Botafogo quinta-feira. 8h30 pela Taça Guanabara no Maracanã. No dia 23 do 2, Trem e Vasco quinta-feira. 20h30 primeira fase da Copa do Brasil em local ainda não definido. No dia 27 do 2, Vasco e Boa Vista segunda-feira. 19h30 Taça Guanabara no estádio São Januário. No dia 5 do 3 Flamengo e Vasco no domingo. 6h pela Taça Guanabara no Maracanã. Data e hora a definir Vasco e Bangu, Taça Guanabara no estádio São Januário. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar aos mil vascaínos.